Bom dia a todos, nós do Departamento Médico da Chapecoense viemos noticiar a paralisação momentânea das atividades dos atletas do clube junto com a comissão técnica, inclusive a parte administrativa do clube também está momentaneamente paralisada, vai estar em home office, trabalhando em casa para poder exatamente evitar o aglomerado de pessoas. Essa determinação visa seguir o curso normal que está acontecendo no país e no mundo que todos sabem desse surto do coronavírus, Covid-19. Nós não temos nenhum caso em Chapecó ainda confirmado, mas nós preferimos antecipar a situação preservando a saúde e a integridade dos nossos atletas e familiares. Essa medida tem um tempo ainda não definido, a princípio de 15 dias, mas nós vamos aguardar aguardar a evolução e a determinação das autoridades sanitárias, do Estado e do país. Como eu disse, essa medida visa a preservação de saúde dos atletas, o campeonato estadual está momentaneamente interrompido, então não tem nenhum sentido nós mantermos a aglomeração de atletas dentro do clube e as atividades estão suspensas, então momentaneamente, a gente acredita e torce e ora para que isso possa ter um fim precoce e eu acho que nesse momento o futebol está em segundo plano, acho que em primeiro plano está a saúde de todos e a gente faz a oração e torce para que tudo se resolva rápido. E isso é uma recomendação não nossa aqui, é uma recomendação geral de saúde pública e que as pessoas realmente cumpram também nas suas residências, no seu convívio social. Os atletas do clube foram orientados a não viajar, eles não podem viajar, isso não é umas férias com os atletas, isso é uma interrupção necessária, os atletas vão permanecer na cidade, vai ser feito um trabalho com a parte da preparação física de forma isolada dos atletas, prevenindo a aglomeração e a Chapecoense toma essa atitude, visando o bem-estar de todos. O Fabiano Winkler vai falar agora sobre a epidemiologia do Covid-19 para vocês, ele que é médico clínico da Secretaria de Saúde aqui e cuida da parte clínica do clube para orientar melhor vocês. Bom dia a todos, como é saber todo mundo aí essa epidemia ou essa doença? A pandemia já está chegando no Brasil, nós temos aqui no Brasil alguns casos confirmados com mortes inclusive, em Chapecó graças a Deus a gente não tem nenhum caso, então tem três casos em investigação, mas a gente sabe que essa atitude que foi tomada junto com a diretoria e comissão é uma atitude correta, aonde a gente vai pedir para os oradores não saírem da cidade, a gente vai manter uma constante vigilância sobre eles, por contato, por mensagem, por ligação, então assim a gente pede a todos que toquem as devidas precauções, as precauções, né Carlos, é mais comum aí a lavagem das mãos frequentes, o uso de álcool gel, nós adotamos a medida de viajar com máscara, mas não é uma determinação do Ministério da Saúde, somente para os casos que estão com o quadro gripal confirmado, né, e aquelas pessoas, né, já falando um pouquinho em termos gerais aí, que sintam-se que tem alguns sintomas, né, que procurem as unidades básicas de saúde da Chapecó, o Pronto Socorro, a UPA, porque é uma doença grave, a gente sabe disso, nós ainda estamos aguardando realmente que tenha mais contatos, é uma doença que se transmite para o contato respiratório, então sempre que for possível, colocar a mão na frente, passar o álcool gel, para que a gente possa ter o mínimo possível de fatalidade no nosso município.